E se eu falasse pra vocês que esse gatinho aqui tem o poder de crescer e devorar o mundo? Você acreditaria? Pois no vídeo de hoje nós somos esse gatinho minúsculo aqui do tamanho de uma barata O nosso objetivo é comer tudo que vem pela frente até a gente devorar o mundo inteiro Então nós começamos pequenininhos desse tamanzinho aqui E a gente vai ter que comer todas essas bactérias verdes Cara, que nojo, credo! Mas tudo bem, né? Faz parte do processo E agora que a gente já comeu e tem dois centímetros, a gente também pode devorar as baratas Só que nós temos que tomar muito cuidado Porque além de ter que comer tudo pela frente Nós temos que tomar cuidado pra não ser devorados também E esse daqui também é só o começo do jogo Quanto mais a gente cresce, mais a gente vai evoluir Será que nós vamos conseguir devorar o mundo inteiro? Então vamos continuar aqui, né? Comendo bastante barata aqui pra gente poder crescer Porque daqui a pouco a gente vai chegar no nível de comer um rato, cara E depois de comer mais algumas baratas A gente finalmente tentava o suficiente pra comer os ratos, velho Olha só, eles até viram pra tentar fugir de mim Tá, a gente cresceu! E agora a gente liberou... Faca! Um monte de pedaço de pão que a gente nem consegue comer ainda Daqui a pouco, cara, a gente vai estar comendo a cozinha inteira Só tem que tomar cuidado que essa faca, que ela é bem pontiaguda Tá? Então agora que a gente tá maior, a gente pode comer todos os ratos E daqui a pouco a gente vai ficar ainda maior Vem cá, ratinho, ratinho, vou comer todos os ratos aqui Se bem que comer rato é bem nojento, né, velho? Mas tudo bem, vamos matar esses ratos tudo aqui, ó E hoje eu tô quase do tamanho de uma faca, filho Olha só o tamanho do pai Tem três ratos aqui que a gente come numa lapada só E agora a gente pode comer uma faca Isso não faz sentido, nenhuma faca é maior do que eu Mas será que se eu encostar eu não vou levar dano? Tá, e deu pra comer a faca Então tá bom, né? E agora também foi liberado o croissant E agora é só a gente comer que rapidinho a gente vai ficar gigante Liberou também essas garrafas de vidro Caramba, que loucura, mano A gente acabou de ficar um pouco maior E já dá pra ver aqui o formato do restaurante Nem dá pra acreditar que alguns minutos atrás Eu tava comendo aquelas bactérias verdes Mas tá bom, agora tem muito mais coisa pra gente poder comer aqui, ó Tem até aquele pão lá que não dava pra comer Agora dá também, filho Eu tenho certeza que o próximo passo vai ser comer esses garçons aqui Será que é isso mesmo? Eu tô ficando maluco Olha só, galera, olha o tamanho que eu tô, velho Eu já tô com 30 centímetros É literalmente o tamanho de uma régua Tá, vamos lá, corre, corre, corre Agora a gente tem que ficar o mais rápido possível E liberou E agora a gente pode... Comer o pessoal que tá servindo Tá, vamos lá Cadê os trabalhadores daqui, filho? Pode aparecer todo mundo, ó Vem cá, tem o primeiro Aqui tem o segundo querendo correr Mas a gente pegou ele também Tem outro aqui, ó E já dá pra gente comer até a cadeira, velho Minha senhora, minha desculpa Mas eu preciso crescer Vamos pegar todas as cadeiras aqui do restaurante aqui, ó Que a gente já tá com 52 centímetros Daqui a pouco a gente vai tá com um metro Peraí, a gente já tá na rua, galera E aqui já dá pra gente poder comer as pessoas também Em todas as cadeiras que tão aqui, ó Se liga só Tá, mas parece que os pedestres aqui, ó Dá muito mais de tamanho Então eu vou comer tudo, filho Do outro lado da rua aqui também, ó Tem mais coisa aqui, ó Vamos comer tudo Mete bronca Já dá pra comer até a mesa Mas já tá liberando mais coisa Dá pra comer os matagoras Tá, agora eu tô comendo a mesa E, véi, dá só uma olhada no meu tamanho Será que eu vou conseguir comer daqui pra frente? Um carro, um avião, o planeta inteiro? Comenta aí pra eu me saber Tá, desse lado de cá a gente já comeu tudo Agora desse outro lado tem muito mais coisa Tem todas essas mesas E a gente cresceu de novo Agora a gente não toma mais dano pro carro E a gente consegue empurrar ele aqui, ó Vamos tentar fazer ele entrar aqui no meio, cara Calma aí Eu vou tentar bugar o carro aqui, ó Vou levar ele lá pro outro lado Carro A gente literalmente bugou o carro Mas tudo bem Vamos comer aqui, ó Todas essas folhas que tem aqui em volta Ó, tem mais um lá aqui pra baixo, hein Tá, tem mais essas árvores aqui Eu acho que a gente vai evoluir Assim que a gente comer todas essas coisas verdes restantes Mano, eu tô quase do tamanho do carro, véi Isso é bizarro Tá, beleza E a setinha tá apontando pro carro Ou seja Eu sou um gato enorme Que já pôde comer um carro, véi Mano, isso aqui é maravilhoso Já tá dando pra comer a fachada das lojas também Será que eu vou conseguir comer esses prédios depois? E parar pra poder pensar Que a gente era só um gato fofo Inofensivo, fi, nu Agora a gente tá comendo até as árvores gigantonas aqui, ó Crescemos de novo, galera Nossa, o Deus do céu Agora nós ficamos gigantes mesmo Tá maior que o carro, véi Mano, olha o tamanho disso Daqui a pouco a gente vai estar comendo essas casas tudo, véi Eu tô gigante, mano Tá, vamos comendo todas as árvores aqui então, ó Olha, eu tô gigante, mano Compara o tamanho do meu gato com o tamanho do carro E agora o que eu fui perceber A gente tem 12 metros de altura É literalmente o tamanho de um prédio Mas tá bom, né Vamos continuar comendo as coisas Mano, dá pra gente comer o prédio Cada prédio que a gente compra Tá dando mais 3 metros de altura Isso aqui é bizarro Tá, vamos comer todo o prédio aqui Agora que eu quero ficar gigante Mano, crescemos de novo Já, já nós vamos acabar com o planeta inteiro Eu mal vejo a hora de, sei lá Aparecer um avião Ou até mesmo o planeta Terra inteiro aqui E vocês lembram daquelas árvores lá Que eram gigantes há um tempo atrás? Pois é Olha o tamanho delas aqui agora Elas ficaram minúsculas E aqui a gente come todos os prédios, né, galera Vamos lá, come o prédiozinho Vamos, 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 vamos Eu já tô com 40 metros de altura Isso aqui é bizarro 50 metros de altura Olha o tamanho desse gato, véi É bizarro, mano Mas tá bom, né, se a gente chegar com o meu planeta Terra inteiro Mano, mano Eu tô literalmente no tamanho de uma construção 64 metros de altura Vocês tem noção do que que é isso? Tá, a gente já tá maior do que os prédios todos Mas o meu objetivo, como eu falei pra vocês É virar um gato gigante Pra poder detonar o planeta Terra Então vamos continuar comendo todas essas estruturas aqui, véi Eu quero ficar gigante com mil metros de altura E esse barulho aqui é muito satisfatório, galera Se liga só Isso é muito relaxante, véi, sério Mas tá bom, já estamos com 150 metros E falta muito pouco Pra gente poder evoluir de novo Comi até uma casa ali agora Tô comendo todas as pontes E agora que a gente cresceu A gente já tem tamanho suficiente Pra atravessar esse lagozinho que tinha aqui Agora vambora, né A gente já tá comendo cidades e cidades, cara Olha isso, mano Cada negócio desse que a gente come É como se fosse um condomínio Exatamente Esse é o tamanho do nosso gato agora E esse aqui é o condomínio que a gente tá comendo Então vamos continuar, né Será que a gente consegue ficar maior ainda? Eu já cheguei a 500 metros de altura Isso aqui é muito grande E pelo visto não tem mais nada pra gente poder comer Eu quero comer o planeta inteiro Tá, a gente evoluiu de novo Mano, e esse barulhinho é muito bom Olha isso E essa bola de pelo aqui E essa bola de pelo aqui Que era um ser inofensivo Completamente fofo Já tá maior do que várias cidades agora É sério E a gente chegou a 1 quilômetro de altura Mano, olha isso, véi A cidade já foi completamente devastada Não dá nem pra acreditar Não tem nem mais Peraí A gente completou? Mas eu não ia comer o planeta inteiro? Ah, pelo visto, galera Aqui, ó A gente completou a fase do gatinho E pra poder dar continuidade Pra devorar o mundo inteiro A gente tem o próximo nível Que é o desse polvo aqui Então se vocês querem parte 2 Deixa muito like E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal